Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que sim. Se você é novo aqui já vai se inscrevendo, curte, comenta, compartilha, ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui muito especial, porque eu queria muito reagir a isso, não só ao price tag do Now United, mas eu queria ver o processo ali de ensaio porque eu sou muito apaixonado por tudo que está antes da apresentação final, sempre fui muito apaixonado pelo ensaio, pelos métodos, pelas técnicas, como eles passam, o que eles fazem, o que eles falam, como um vocal coach direciona os seus alunos. Não faço ideia da proposta do vídeo, porque eu não sei se realmente vai focar nisso, mas está aqui, The Now United Girls Practice Singing Price Tag. Procurei legendado, não achei, daí eu já não procurei muito mais porque eu queria muito ver logo. E é isso, vou ver Practice Singing e depois vou ver o vídeo em si. Não lembro se eu escutei alguma coisa de Price Tag, se eu escutei na hora que eu estiver escutando eu menciono para vocês, mas no momento eu acho que não, eu acho que só escutei um pouco de baila e enfim, algumas outras coisinhas que não tinha como escapar de spoilers. Mas vamos ver então, The Now United Girls Practice Singing Price Tag, da Jessie J. Hoje nós estamos aqui com o Joe e estamos aprendendo uma nova música, o que ele se chama, pessoal? Price Tag! Pra Jessie J! Sim, 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 sim. Vocês estão prontos, senhoras e senhores? Vamos fazer isso. O Caipão! Ele é muito bom, né gente? Ele é fenomenal. Você está prontos? Come on, stand. Aqui nós vamos. Para cantar em pé, gente, vocês viram o sino sentando ali, vai ele, vai, levanta, levanta. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Acho que eu vi, assim, um trechinho dessa. Nossa, Melanie. Eu sou muito de prestar atenção no coletivo. Quando tá tendo vocal, quando tá tendo essas coisas, a última coisa que eu vou é no vocal. Só que a Melanie conseguiu pegar a minha atenção bem nesse finalzinho aqui. Eu tava vendo as expressões da Rina, como é diferente. A gente não conhece a Rina cantando, vendo como ela canta. A Rei 1 a gente já tá familiarizado com esse rostinho dela, né? Mas a Rina aqui, a gente vê que ela tá com um pouquinho de vergonha, talvez. Tipo, talvez não está tão segura. Pelo olhar dela mesmo, ela tá olhando aqui pra baixo, ela não tá encarando a câmera. Mas é muito legal. E a linguagem corporal delas, né? Tipo, enfim. Por isso que eu gosto de ensaio vocal. Eu sou fascinado por isso. A Melanie. E ó, tá bem pertinho da Rina. Se a Rina tá soltando a voz dela, tá extremamente afinadinho. Porque não tem, você vê que o microfone tá captando o que tá perto. Daí não sei se ela tá com vergonha, tá assim, mais sussurradinho. Se ela tá soltando a voz dela toda, parece que ela tá soltando a voz dela. E tá muito bonito. O nisso, não tá maravilhoso? Todo mundo na mesma nota. Tudo certinho, muito bom. Lindo. Dividiu. Dividiu, Sabina. Sabina fez. Sabina já foi ali pra um contraltão. É isso aí. Nossa, o contralto da Savanta, meu Deus. Só que, primeiramente, o agudinho da Heiun aqui, ó, lindo, que ela tá... As outras meninas, elas mantêm a base. Que já é a voz da Jessie, né? E a Savanta, o contralto dela deu um peso aqui. Que já é uma nota mais grave. E eu escutei muito aqui desse lado, do fone. Você vê que a cara dela muda? Ela tava aguda. A concentração, porque ela vai mudar de voz. Ela mudou de voz, ela caiu pra um contralto. Então, tipo assim... A gente, quando a gente canta uma música que a gente tá no... Everybody look to the left. Everybody look to the right. Ou na voz dos homens, né? Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that love? You've been loved tonight. A gente costuma ir pra base. A voz da Jessie, que é a referência que a gente tem. Então, fazer o vocal exige uma certa concentração. Por isso que é difícil, que tipo... Eu falo tanto de harmonizar e fazer divisão de vozes. É porque você não está cantando a base, a melodia. Você está fazendo um arranjo diferenciado. E a gente vê claramente aqui a savana toda. Ó, ela virou. Pra você escutar. O som bate na parede e volta pra ela. É como se fosse uma concha, né? Então, tipo... Ela tá muito concentrada. Eu não tinha visto essa parte ainda dela virando. Ficou muito bom. Que lindo. E pode ser também pra não atrapalhar, por exemplo, a Sina. Porque vai fazer outra voz. Porque normalmente tem pessoas que vai com bond. Então, tipo, se escuta uma coisa, tende a ir com essa pessoa. E às vezes não consegue ter uma autonomia de manter a voz. Isso é muito comum. Não tô falando pra rebaixar ninguém. Mas é muito comum isso acontecer. Então, pode ser que ela já tenha virado também pra isso. E a Sina tá fazendo também. O contrato é um... A Sina tá fazendo o contrato com a savana. Que massa. Trong, ah, we're really opening up our mouths Ah, ah, ah Ah, ah 1, 2, 1, 2, 3 Ah, no scoop, no scoop 1, 2, 1, 2, 3 Ah, ah, ah Que orgulho Esse falsete tá Esse falsete não Essa parte tá incrível Acho que a Shivani também tá fazendo o grave Acho que a Heyoon tá fazendo o agudinho com a Hina E acho que a base ficou então com a Sabina e com a Melanie Mas eu achava que a Shivani também estaria na base Mas ela fez uma carinha ali de que foi pra baixo Que foi pro grave Muito bom Ah Gang, 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 gang Gang, 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 gang All right So, um, ladies How do you feel about that song? I love it Love it Um pouquinho de tempero, salsa. It's not about how we are sharing it. Oh, it's not about money. It's not about how we are sharing it. Letting loose and not worrying about the problems. Yeah. Let's not worry about the problems. Yeah. Wow, we can't even hear because they're flying somebody over us right now. But yeah, it's about living life. You know, dancing through life. You know what I'm saying? fazendo-se sentir bem quando tudo parece que tudo é... que às vezes isso acontece, mas é a sua escolha de se tornar-se. Então você pode ficar lá ou você pode pegar-se de volta e dançar, dançar e dançar. Provavelmente vocês viram isso já legendado, né? Eles estão falando de uma coisa muito legal aqui, realmente do propósito da música, do sentido da música que elas querem passar. É sobre isso, e agora a gente vai assistir o price tag delas, já finalizadinho. Sim. Música 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 Tá, legal. Mais um momento que eu realmente agora concluí, que já quando a gente posiciona pessoas, quando a gente vai cantar, a gente realmente posiciona as pessoas nos naipes. Então os sopranos, os contraltos, os tenores. Então aqui elas estão dividindo em três vozes, a base está no meio, porque os agudos precisam mais da base do que do contralto, do que as graves, pra fazer sentido. Todo mundo precisa escutar a base pra conseguir harmonizar. Então a base ficou no meio com a Melanie e a Sabina. E ali as três, Savannah, Cine e a Shivani, estão fazendo as notas graves. E parece muito, sim, que a Hina está fazendo o agudo com a Heiun. A única diferença é que a Heiun, ela tem a facilidade de estar cantando na primeira voz, e subir do nada, ó, se vocês verem. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Ela tá... We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Então ela tá na base e ela sai pra voz que ela tem que dividir. A Hina já não parece ter essa facilidade de fazer a voz e mudar. Você vê que ela pausa antes e ela só entra no... World dance. Price tag. Então o que fica mais fácil. E é o que o contralto faz. O contralto eu também acho isso uma estratégia muito boa, porque muda muito. Elas são tipo... It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Eu tenho muita facilidade pra estar em uma voz e mudar. Mas não é muito simples. Então tipo elas... We don't need your money, money, money. World dance. Price tag. Elas estão fazendo tipo... Sem cantar essas partezinhas que liga. Sabe? Uma parte com a outra. Porque é mais fácil pra você não perder a sua voz. E foi o que a Hina fez. Já a Rei 1 ela consegue tá cantando e... E subir e mudar na hora que ela precisa mudar. Ah, e só um detalhe. Às vezes nem é porque elas não conseguem. Às vezes é só pela escolha do arranjo. Como elas falaram... Não, vamos fazer desse jeito que daí vai ficar melhor. Vai... Enfim. Tá? Não é só por não conseguir. Pode ter vários outros fatores que influenciam também. Tá? Pode ser uma escolha. Ai gente, eu tô falando muito porque isso aqui é a minha vida. Eu sempre fui dos ensaios. Eu sempre fui de ficar ensaiando horas e horas com muita gente. E as sacadas eu pego assim, muito... Muita coisa. Mas eu não sei se vocês querem saber disso. Eu tô jogando um monte. Perdão. Muito bom. Eu amei, eu amei e... Eu espero que eles... Sabe, continuem investindo nisso. Espero de coração que eles continuem investindo nisso. Porque tá ficando muito lindo. Muito, muito lindo. E elas têm muito potencial. As meninas... Tipo... Sendo bem sincero. Eu achava que a... A Cine, ela não iria... Sabe? Pegar rápido. Porque eu lembro de ter escutado algumas coisas dela cantando meio que zoeira. Há muito tempo, sabe? Mas eu falava... Hum... Ali vai ter um trabalho. Mas... Elas estão todas indo muito bem. Que você escuta perfeitamente. Na hora que tá o Uníssono, todo mundo tá o Uníssono. Não tem ninguém saindo fora. Na hora de dividir, todo mundo consegue se comunicar e passar ali a voz certinha. Tá lindo, 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 lindo. Eu amei de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter falado muito. Me empolguei demais aqui. E é sobre isso, tá? Um beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!